Olá, povo de Deus! Segunda-feira, 13 de junho de 2022, 11ª semana do tempo comum, Santo Antônio de Pádua ou Lisboa. Nossa leitura de hoje é a partir de 1º Livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 16 e Mateus 5, de 38 a 42. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabote, cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe, o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe, por que estás triste e não queres comer? E ele respondeu, porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro. Ou se preferisse, eu lhe daria em troca a outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe, Ela escreveu, então, cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte, Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo E subornai dois homens perversos contra ele que deem este testemunho Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra Os homens da cidade, anciãos, nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel Como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado Proclamaram o jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo Chegaram os dois homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia Dizendo, Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas Depois mandaram a notícia a Jezabel Nabote foi apedrejado e morto Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto Jezabel disse a Acabe Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezabel não te quis ceder Por seu preço em dinheiro Pois Nabote já não vive, está morto Quando Acabe soube que Nabote estava morto Levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezabel E dela tomar posse Essa narrativa sobre a vinha de Nabote também faz parte do ciclo de tradição de Elias Pois será o profeta que desmascarará o rei Acabe por causa desse crime e roubo Como nos explica Luiz Alonso Shekel Jezabel se encontra no ângulo oriental da planície de Esdrelon Perto do Jordão Numa região muito fértil Nabote era provavelmente um dos notáveis da vila Na qual também o rei tinha posses O plano de Jezabel se baseava numa série de leis e costumes judaicos Supondo alguma calamidade na região Uma seca, epidemia, etc Os chefes do povo têm de procurar a causa e eliminá-la Nabote, sem saber de nada Será convidada a presidir a assembleia ou o conselho Para buscar saída para a situação E aí mesmo duas testemunhas declararão que é ele o culpado Tal crime acarreta a pena de morte Tornando legal o apedrejamento do culpado fora da cidade Para não a contaminar Jezabel fala duas vezes ao marido no relato A primeira vez em tom de zombaria Ela diz Reinar é isso? Seu conceito de poder não tem limites morais Na segunda vez lhe oferece o fruto proibido A vinha cujo preço é o sangue inocente A postura de Acabe se assemelha a de um menino mimado Não tendo conseguido o objeto desejado Vai pra casa, deita-se com a cara para a parede Não quer comer Amuado À espera de quem o console Sua esposa, mulher sem escrúpulo algum Se apresenta como aquela que dará um jeito De conseguir-lhe o brinquedo almejado Ainda tem o papel dos conselheiros Os anciãos notáveis da cidade Uma espécie de STF da época Que seguindo o plano da rainha Subornaram dois homens perversos Para incriminar um inocente Uma espécie de delação premiada Terminamos hoje com a atitude covarde de Acabe Que levantando-se Se dirigiu à propriedade de Nabote O inocente apedrejado E dela tomou posse Mateus 5, 38, 42 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu, porém, vos digo Não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também à esquerda Se alguém quiser abrir um processo Para tomar a tua túnica Dá-lhe também o manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Por mais alguns dias continuaremos a ler o sermão da montanha dos capítulos de 5 a 7 de Mateus Estamos vendo as antíteses de Jesus Ouviste o que foi dito Eu, porém, vos digo Frente à lei judaica Hoje temos a quinta antítese Que aborda a lei de Italião Tal lei, na sua gênese, tinha até um bom propósito de pôr fim a uma espiral de violência Baseada na equivalência entre dois rivais A lei permitia uma vingança em iguais proporções Quando uma pessoa era fraudada em um de seus direitos O primeiro testamento tem inúmeros exemplos de sua aplicabilidade Até em salmos Em que o orante apela a Deus para que lhe faça justiça O freio que Cristo propõe é vencer o mal com o bem Os três casos propostos hoje no nosso texto representam muitos outros Na ordem do sofrer, possuir e executar Túnica e manto são as duas peças do vestuário normal Sobre a generosidade e sobre o emprestar Há recomendações em outros textos do primeiro testamento Tais como provérbios e eclesiástico Jesus continua propondo um processo de internalização da lei Onde seu cumprimento leva a pessoa a um aperfeiçoamento Nas relações sociais e cultuais O mal só se vence com o bem Esta é a lição de Jesus Celebramos hoje Santo Antônio de Pado ou de Lisboa Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões Seu nome de nascimento Ele nasceu em Lisboa, Portugal Em 15 de agosto do ano de 1195 De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos cônegos regulares de Santo Agostinho Contra a vontade de seu pai Morou lá por dois anos Com uma grande biblioteca em mãos Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal Ficando lá por uns dez anos Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação E fascinado pelo ideal de Francisco de Assis Tornou-se depois franciscano Um beijo no seu coração